Música Amar, é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor, tudo faz lembrar você Amar, é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim, prata que caiu no mar Suspirar, sem perceber, e respirar o ar que é você Acordar sorrindo, tem o dia todo pra te ver O amor é um furacão, surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos, um eclipse no final de um beijo O amor é estação, é inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar Amar, é envelhecer querendo te abraçar Dedilhar um violão, uma canção pra te lutar Suspirar, sem perceber, e respirar o ar que é você Acordar sorrindo, tem o dia todo pra te ver O amor é um furacão, surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos, um eclipse no final de um beijo O amor é estação, é inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar Mar, é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor, tudo faz lembrar você Amar, é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar, sem perceber, e respirar o ar que é você Acordar sorrindo, tem o dia todo pra te ver O amor é um furacão, surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos, um eclipse no final de um beijo O amor é estação, é inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar Amar, é envelhecer querendo te abraçar Dedilhar um violão Uma canção pra te ouvir Suspirar, sem perceber, e respirar o ar que é você Acordar sorrigia